Então, boa noite. Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Mais um encontro astrológico. Começamos aí com a Flayra Ferro, né? Ela fez um grande sucesso com essa música. Depois parece que ela renegou um pouquinho a música. Ela era quase uma adolescente nessa época. Depois acho que ela acha que não é bem assim. Mas eu acho que é bem legal a gente saber que quem cura a gente é a gente mesmo. Então, eu quero me curar de mim é uma coisa bacana. É um caminho. Novos caminhos, né? Que é o que a gente busca, né? Que é o que a gente... Está gravando? Que é o que a gente busca, né? Pretende novos caminhos para um novo tempo. Compreender as coisas de uma outra maneira. Queira ou não, todas as coisas estão precisando serem compreendidas de outra maneira. Nada mais que chegou até aqui vai continuar da mesma forma. Alguma mudança sempre vai ter na consciência do que é saúde, do que é educação, do que é vida, do que é comunidade, do que é planeta, do que é país. Do que é política, do que é política, do que são as instituições, do que é a família. Então, do que são os relacionamentos. Tudo isso, tudo isso está sofrendo um choque de consciência. Então, por isso a gente se sente muito perdido, porque parece fim de feira, né? Que fica cada um querendo fazer as coisas do jeito que acha que é melhor para si, né? Então, na verdade, eu acho que essa humanidade, até hoje, veio desenvolvendo esse paradigma, né? Do que é melhor para si. E chegou onde nós chegamos. Então, na hora que a gente tem que mudar, assim, muita gente ainda fica falando, bom, se eu salvar o meu aqui, está tudo bom, né? E muita gente fica tentando salvar o seu, né? E por isso piora um pouco a situação, né? E aí as reações também pioram, né? As reações, as atitudes de uns, de outros. Então, nós criamos um ambiente cada vez mais difícil de ser tolerado, né? Mas, enfim, assim é o caminho. E eu acho que a gente que se reúne aqui, né? Desses grupos, né? Que estão acontecendo de, vamos chamar de propósito evolutivo, nós estamos fazendo a nossa parte, podemos confiar no progresso da humanidade, no devido tempo, da devida forma. Mas é preciso realmente entender que há necessidade de uma nova consciência com relação a tudo que existe. E a saúde também não fica para trás, né? Nós temos uma saúde que não é encarada como saúde, é encarada como doença, né? Então, o que se procura é achar as doenças, não é achar a saúde, né? Então, vamos fazer todos os exames para achar as suas doenças. Não vamos preocupar com a sua saúde. Sua saúde não me interessa. O que me interessa são as suas doenças. Assim, eu posso vender consulta, vender remédio, vender exame, né? E esse paradigma do vender, é bom a gente começar a desconfiar de tudo que tem intenção de venda por trás, né? Às vezes a gente pode desconfiar, mas não pode se livrar, assim, né? De repente. Mas a nossa consciência precisa se começar a ter coragem de se ampliar e de não aceitar certas coisas, né? De não aceitar certos abusos, né? E são muitos, eu nem vou ficar citando isso aqui, porque nem é o nosso objetivo. Só uma introduçãozinha para a gente procurar enxergar o que é saúde de uma forma mais ampla, né? Saúde não é falta de doença. Saúde é saúde. Saúde é ser saudável, né? É viver num planeta saudável. É meio impossível a gente ser saudável vivendo num planeta doente, né? Então, todo esse foco no ambientalismo é muito importante, né? Mas não adianta ser um foco político para ganhar a eleição e depois não fazer nada, entende? É, precisamos ter muita clareza para olhar para as coisas. Quem tem que fazer, como nós recebemos lá na cultura orgânica, né? A Renata Coelho, com todo aquele esforço, com o lixo zero, né? E outros tantos, né? Também não... Não vou dizer que a gente precisa obsessivamente nos transformar, mas a nossa consciência precisa se estabelecer e na medida que a consciência se estabelece, nós vamos caminhando para isso e vamos chegar nas mudanças que nós precisamos fazer. Porque, na verdade, nós temos saúde. Nós temos saúde. Nós nascemos com saúde e temos saúde. Toda ambientação que nós vivemos é que acaba nos adoecendo. Então, nós aceitamos uma série de imposições como se elas fossem a verdade, né? Nós não questionamos. Mas agora está na hora de questionar tudo e muitos de nós estão caminhando nesse sentido. Vamos questionar, sim, toda instituição saúde, né? Estamos falando hoje de saúde, mais educação, né? Mais política, mais... as nossas leis, a nossa situação jurídica, tudo isso precisa ser questionado, né? dentro da consciência. Porque para a gente aumentar uma consciência, criar uma consciência, não custa nada, não. Agora, para corporificar essa consciência, demora. Mas o primeiro passo é a gente assumir a consciência e não fugir dela, né? De que as coisas precisam ser de outra forma? De que forma? E aí nós vamos descobrindo, dando passos, o que nós achamos que seria bom, né? Bom, vamos então para a astrologia, agora um pouco, né? E... mas conversando sempre com esse objetivo de repensar o que é saúde para nós, né? E como lidar, e como constituir a nossa saúde, né? Muito bem. Então, a astrologia, tanto com relação à saúde, como com tudo, a gente está sempre falando que a astrologia, ela é uma... uma linguagem, eu gosto de falar que é uma linguagem complexa, assim como nós somos seres complexos. E... então, nessa medida, nós precisamos entender esse reflexo que a astrologia faz para a gente, né? Esse espelho que ela é da gente, com toda essa complexidade, para poder entender a nossa complexidade. Porque nós não somos robôs que apertam um botão e vai para lá, ó, pó, pó, aperta outro e vai para lá, ó, pó, pó, pó. Nós temos toda uma complexidade. E essa complexidade significa fígado, rim, pâncreas, olho, joelho, tudo junto e misturado e funcionando. Porque assim o universo nos fez, né? Chamando como quem quiser. Mas, é assim que nós fomos feitos. Com toda essa complexidade, atuando juntos. Então, não adianta eu tentar curar um ponto meu se eu não tiver essa visão sistêmica do todo. Isso está crescendo na consciência das pessoas. A gente sabe disso. Mas, vamos reforçar isso com a gente mesmo antes de nos apavorarmos perante isso, perante os desafios que estão acontecendo agora. Porque perder a cabeça junto, em frente às coisas, não vai mudar nada. Pelo contrário, vai piorar a nossa situação. A imunidade depende do equilíbrio. Então, isso é uma regra que é inexorável. A imunidade depende do equilíbrio. Certo, doutora Beleza? É ou não é? Tem aí a nossa universitária, né? Que é o nosso CRM aqui do nosso grupo, né? Então, precisamos entender isso também. Então, não tem uma coisa de dizer o meu mapa vai resolver a minha saúde. Não. O seu mapa vai resolver você, na medida que você for vivendo o que você é e ele vai resolver a sua saúde, a sua educação, o seu bem-estar, tudo isso. Ele vai orientar, gente. Então, não se pode dizer que a astrologia possa ser uma medicina que nos cure. Não, não existe medicina que nos cure. Existe um resgate do nosso equilíbrio. Aí, o mapa ajuda. Nossa, onde que eu estou desequilibrado aqui, né? Aí, eu vou me equilibrando. Então, aí pode ser muito útil, né? A astrologia pode ser muito útil se eu consigo olhar, em vez de querer curar uma dor de barriga, eu olhar onde que eu estou na minha vida, na minha atitude, na minha energia desequilibrada, né? Então, nós temos algumas algumas dicas astrológicas que o mapa nos dá, né? Alguns pontos que nós podemos observar no mapa astral da gente, né? Então, eu vou começar a compartilhar aqui, eu tirar um pouquinho dessa blusa aqui, porque já esquentou, acho que de falar, já começou a esquentar, e... e vamos compartilhar aqui uma tabelinha que vocês vão, que são, que existe uma correspondência entre o nosso signo e certas partes do nosso corpo, órgãos, etc. Dentro dessa correspondência, também, com certeza, a própria antroposofia, outras, ou a própria homeopatia, fitoterapia, elas tratam a partir dessa medicina natural, tratam a partir desse tipo de correspondência que a gente vai ver aqui hoje. Então, eu vou compartilhar aqui a correspondência física, fisiológica do nosso signo, dos nossos signos em geral. Então, vamos lá. Então, está aqui. Isso aí está bom para tirar um print aí, quem quiser, né? Interessante. Então, aqui, os signos e o corpo humano. aqui são os símbolos dos signos, está na ordem natural dos signos, ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, e lá. Tá? Mas vamos falar um por um, você vai reconhecendo. Importante que, pelo menos, o símbolo do nosso signo a gente saiba, né? Reconhecer. E, aos poucos, vamos ver. Então, o primeiro signo é a ares, que é esse carneiro aqui que está, que está, esse chifrudinho carneiro aqui. Carneiro é aquele que entra de cabeça, né? Ele entra de cabeça, né? Ele, né? Golpe de ariete, né? De ares, golpe de ariete, tem um carneiro na frente daquela, daquele tronco com que o exército invasor tentava abrir a porta das muralhas aí do exército que estava sendo invadido, né? E, então, a cabeça é a primeira coisa e ares é o primeiro signo. E, de ares até peixes, que é esse último, a regência dos signos se dá pela ordem de nascimento mesmo, pelo nascimento normal que começa pela cabeça. Então, primeiro a cabeça, depois a garganta, olha aqui, primeiro a cabeça, depois a garganta, depois os pulmões, aí entram os seios da mulher, também entra aqui o estômago, as glândulas mamárias, evidentemente, aí entra o coração, né? Com o timo e já entra a coluna vertebral, vem os intestinos, então, vocês percebem que estamos indo na direção do corpo, né? E o último, o que que dá? Os pés. Então, ares rege a cabeça, peixes rege os pés e o sistema linfático. Então, agora nós vamos um por um, né? mas para se entender que isso, não por acaso, porque tudo, o mimetismo, o biomimetismo, basta a gente copiar a natureza que a gente não vai ter como errar. né? Então, aqui, esse é o caminho do, eu não sei dizer, não conheço embriologia para dizer como que o embrião vai se formando, né? Talvez não seja essa a forma, mas a forma com que nós nascemos é essa, né? Então, o nosso signo rege a região relativa a ele. Vamos já também logo dizer o que isso significa, né? Então, ares, cabeças e glândulas suprirrenais responsáveis pela adrenalina, porque o ariano, em geral, é adrenalina pura, né? Assim como peixes é endorfina. Então, temos ares, adrenalina, né? Então, é por isso que se coloca. Também quero dizer que não existe, assim, uma tabela dessa que seja totalmente igual para todas as linhas de astrologia, todos os autores, não. Essa daqui é aquela que eu, como astrólogo, sinto que mais faz sentido, né? E ela não é nenhuma em especial. é estudando várias, eu juntei isso que é como eu sinto. Mas diferem um pouco umas das outras, mas não difere esse princípio básico, sempre começa pela cabeça, termina pelos pés, né? Então, garganta, touro, garganta, pescoço e tiroides, né? Tudo nessa região. Gêmeos, pulmões, braços e mãos, né? Tudo nessa dimensão aqui, né? É, câncer, já vimos, seios, estômago, glândulas mamárias, né? Colocando aqui também, na verdade, notando as glândulas quando elas aparecem, né? Já vimos aqui, suprarenal, tiroides, glândulas mamárias. Vão ver aqui o timo, né? Coração, timo e coluna vertebral, né? Isso é leão, o signo que está nos regendo nesse momento, né? Signo dos leoninos, né? Virgem, os intestinos, né? O interessante, né? Porque virgem é o signo de serviço, né? E e às vezes faz o serviço mais difícil, que é o que os intestinos fazem, né? Separar o joio do trigo também, né? Aquilo que é útil para a nossa subsistência, para a nossa nutrição e aquilo que então a gente vai eliminar, né? Se a gente tivesse uma saúde perfeita, a gente eliminar, eliminar esses, essa excreção nossa, como o adubo perfeito, né? Para gerar novas vidas, né? Mas, na verdade, o que nós geramos é, o que nós eliminamos é uma parte de todos os venenos que nós conseguimos eliminar. A outra parte, nós nos envenenamos pouco a pouco, vamos nos envenenando e depois nós vamos para o hospital para tentar resolver isso, mas lá, às vezes, até é pior do que nem ir, né? Mas, enfim, então, esse trabalho aqui, bem virginiano, de trabalhar com o lixo mesmo, né? Mas, esse lixo, voltando a dizer, ele poderia ser puro útil, né? Quando a gente tivesse o círculo perfeito de nutrição, né? Que é o que nós estamos buscando agora também, a economia circular, né? Uma economia onde o detrito de um sirva para a matéria-prima do outro e assim vai circulando, né? É isso que nós, hoje, já estamos buscando, porque sabemos que uma economia que cresce só PIB, 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 onde ele vai para a lua, esse PIB, né? Não tem fim, né? Tudo tem fim, só o PIB que não pode ter fim, né? Então, reflexão, de que serve esse PIB, né? Então, de que serve essa notícia de que o PIB subiu, que o PIB desceu, entende? Isso só serve para criar uma inflação imaginária na gente e a gente se resignar a pagar mais caro no dia seguinte, né? Não adianta querer lutar contra, nós temos que ampliar a consciência coletiva, aí tudo se equilibra, né? Bom, chegamos nos rins, né? Que também faz uma função semelhante de purificar o sangue, né? É uma função nobre, os rins é de uma nobreza incrível, né? Nós não podemos viver sem rins, né? Então, por sorte, temos dois, né? Então, tem bastante gente que, no meio dessa doença ou gênese que nós vivemos, acabam perdendo, né? Um, dois, aí pega a medicina Frankenstein, vai lá e pega de outro, põe naquele, né? Costura, então, e os Frankenstein estão vivendo aí, né? Mó respeito aos transplantados, não há respeito aos transplantados, mas que nós temos que observar que esse tipo de medicina é uma coisa diferente, né? Bom, escorpião, como não poderia deixar de ser, ele chega aqui nos órgãos genitais, né? Então, é aqui a reprodução, é aqui a regeneração, né? Então, por exemplo, não é só os órgãos genitais, é toda essa capacidade regenerativa que nós temos, né? Que não está num órgão, é uma capacidade que nós temos, né? Então, quem assistiu aquele filme do professor Polvo, viu, né? Aquele tentáculo se regenerar, né? Então, essa coisa que a lagartixa também faz, né? Répteis, assim, eles têm, e escorpião tem muita ligação com o réptil, né? Então, tem essa capacidade, esse dom da regeneração que ele traz para todos nós, porque todos nós temos todos esses órgãos e outros elementos aí, né? Todos nós temos, e... Então, não quer dizer que só escorpião que tem o órgão genital, não. Todos temos, mas é a energia de escorpião que rege isso e, assim como rege o nosso poder de regeneração que nós precisamos resgatar, porque nós podemos resgatar, né? A nossa célula tem essa memória. Se a gente for trabalhando como hoje nós estamos, cada vez mais pessoas aderindo, tentando, meditando, vendo, se relacionando, né? Conversando com as células, amando as próprias células, células, né? Então, isso nos dará o poder regenerativo. E é assim. E assim como amar um escorpião, uma escorpiana, nos traz um poder muito grande quando nós conseguimos amá-los, né? Mas se nós não amamos direito, eles são cruéis com a gente, né? Então, está tudo interligado, né? Está tudo interligado, está tudo interligado. sagitário, né? Passando os órgãos genitais, vai nascer o quê? As coxas, mas também pegamos os músculos em geral, que tem a ver com o sagitário, e o fígado, né? Que também está nessa parte, nessa região aqui, está até um pouco antes dos órgãos genitais, mas está ali, né? Depois Capricórnio, pele e ossos, Capricórnio fala muito dos nossos limites, né? Então, e fala muito da nossa estrutura. Então, o nosso esqueleto é a nossa estrutura. E a nossa pele é o limite físico do nosso corpo, né? Então, é esse o Capricórnio. Aí, descendo, nós chegamos no calcanhar tornozeiro, calcanhar de Aquiles, né? E também rege aquário o sistema nervoso. Tem muita característica de urano, o sistema nervoso, elétrico, né? Então, essa parte no final da perna, e todo o nosso sistema nervoso, ele é regido por aquário. E, finalmente, os pés e o sistema linfático, água, né? Peixe, o oceano, Netuno, né? Então, esse sistema linfático também. E os pés são regidos por peixes, né? Agora, o que quer dizer isso de modo prático? Não, de certa maneira, é bom a gente ter atenção para aqueles órgãos dos nossos signos. E não só do nosso signo solar, mas, de preferência, pelo menos, pelo nosso signo ascendente e o nosso signo lunar. Vocês estão vendo compartilhado aqui, né? Sim. Ah, tá. Que apareceu uma nota aqui do Zoom dizendo que agora as pessoas estavam vendo, mas já estavam, né? Já, já. Então, muito bem. Então, é importante a gente saber, porque é bom ter atenção para isso, né? mas, sabe, é muito delicado, não é uma coisa, é aí que está a complexidade. Eu vou dar um exemplo do meu mapa, por exemplo, né? Porque, antes de eu dar o exemplo do meu mapa, eu vou dizer assim, normalmente, essas regiões, elas são órgãos de choque das pessoas, são órgãos, né? Por exemplo, o ariano, a gente aprende na escola de astrologia que não tem ariano que não bate a cabeça, sabe? Que não rasga o supercílio, que não tem esse tipo de coisa, né? Por exemplo. Eu, por exemplo, eu, desde criança, e a minha filha, que é sagitariana, também tem essa característica de ter um fígado como um órgão de choque, né? Então, todas as, toda a, meus tratamentos antroposóficos, sempre tomando hepatodoro, essas coisas, sempre os médicos antroposóficos lidando com o meu fígado. Mas eu não sou sagitariano, não tenho ascendente sagitário, e não tenho lua em sagitário. Na verdade, eu não tenho nenhum planeta em sagitário. por que será que é o fígado? Para vocês verem a complexidade da coisa, esse exemplo, tá? Então, eu vou dizer por quê. Porque o sagitário é regido por Júpiter. Todo signo é regido por um planeta. E sagitário é regido por Júpiter. Tanto é que na medicina antroposófica, nós usamos o metal de Júpiter, que é o estanho, para tratar o fígado. E usamos todos os metais para tratar. Depois eu posso pôr uma tabela dos metais aí também. Então, como que a antroposofia usa estanho, que é o metal de sagitário, para tratar o fígado? Então, as plantas que tratam o fígado, que agora não sei dizer quais são, elas são cultivadas em ambiente com elementos de estanho, com íons de estanho ou qualquer coisa assim. Então, eles chamam isso de estanoculto, cultivado em ambiente que tem presença de estanho. Então, eles aumentam a presença de estanho para... E assim com todos. Depois nós vamos ver essa tabela de... eu nem preparei ela, mas eu acho essa tabela de metais para vocês verem também quais são os metais de cada signo. Mas, enfim, o que acontece comigo? Acontece que eu tenho um aspecto de oposição muito forte de Sol, do meu Sol, que caracteriza o meu signo, com Júpiter, que rege o fígado. então, existe um desafio entre o meu Sol e Júpiter que rege o fígado. Então, acaba que eu acabo tendo como órgão de choque o fígado. Sem ser sagitariano. Já a minha filha, ela tem, não sei nem se ela está aí, eu acho que não, mas... Eu estou, eu estou só. Ah, tá bom. Porque você tem antroposofia lá, e... Mas, então, por quê? Ela teve várias coisas, mononucleose, teve várias coisas que eu tive também, mais ou menos na mesma idade, mas, graças a Deus, eu cheguei a ter hepatite com 14 anos e a Amanda passou batida nisso, mas tem, muitas vezes, uma uma necessidade de trabalhar com o fígado, mas aí é porque ela é sagitariano. E o que que é órgão de choque? Geralmente, esse órgão, ele é aquele onde a doença pega. Por outro lado, ele tendo a regência do teu signo, ele é forte para sustentar isso. Então, é como se fosse a sentinela, mais ou menos, né? ele briga para manter o equilíbrio. Então, o ariano bate a cabeça um monte de vezes, mas cada vez que ele bate a cabeça, ele evita que um desequilíbrio maior aconteça. Deu para entender isso? Então, por aí você vê que a nossa medicina de farmácia não tem nada a ver com isso, com o equilíbrio total da gente, né? Sistêmico, não tem nada a ver com isso, né? Mas aqui tem. Então, isso feito, eu acho que nós podemos trocar essa tabelinha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a dos metais. já achei. Ô, Sérgio. Vem. você podia explicar as ilustrações... Ah, bom, você já tirou. Não, tá aí, mas eu posso mudar para que lá? O que que... Explicar o quê? Não, você começou a explicar a ilustração do signo Aries, mas os outros não, assim. Gêmeos, por exemplo, o que que significa aquela ilustração? ilustração. Peraí. Gêmeos não, câncer, câncer. Aquilo é um caranguejo. Ah, tá. É as patinhas do caranguejo. Perfeito. Nossa, acabei abrindo um monte de vezes o treco. Então, aqui é o touro, né? Dá para ver o chifrinho, né? Sim, sim. Aqui é o chifre do carneiro, aqui é a Aries, o chifre do touro. Gêmeos é duplo, né? Tem duas linhas, e são duas linhas de comunicação entre o céu e a terra, né? Tudo isso tem mitos e coisas assim, mas se a gente for falar disso, a gente não fala do que tem que falar, né? Então, aqui as patinhas do caranguejo, do câncer, né? Aqui é a juba do leão, vamos dizer assim. Ah, tá. Esse virgem, esse escorpião, o escorpião aqui aparece o ferrão dele, né? Esse virgem aqui, na verdade, eu nunca soube direito o que quer dizer esse virgem aqui, né? Precisava até saber, mas agora não estou me vindo. Não seria conformação do indistino, não? Pois é, pode ser, pode ser mesmo uma coisa assim, né? Libra é a balança, está muito claro aqui, né? Escorpião com o Sagitário é a flecha, Capricórnio é a cabra, né? Ninguém vê uma cabra aqui, não, mas tem uma cabra por trás disso, vamos dizer assim. Sim. Aquário é o aguadeiro, né? Apesar de ser um signo de ar, ele é o que distribui as águas universais, né? Então, tem essas ondinhas aqui. Peixes também é um signo duplo, né? E é interessante, o peixe, que tem uma outra interpretação do peixe, que são dois peixinhos, né? Mas é assim, os dois peixinhos, um vai para lá, outro vai para cá. Sim, sim. Aqui gêmeos é duplo, mas os dois, eles estão assim, eles andam assim. Só que um sobe, o outro desce, um sobe, o outro desce. Mas peixes, um vai para lá, outro vai para cá. Então, tem uma parte do pisciano que vai para uma expansão grande e outra parte que se recolhe todo, por exemplo. por exemplo. Então, aqui você vê que essa duplicidade é um dando costas para o outro, mas tem um traço de união aqui, então, eles não estão soltos. Então, tem uma cordinha que eles não conseguem mais do que, então, essa é a sabedoria aí do treco. Obrigado, obrigado. Nada. Aqui é muito simples quais são os sete planetas que são utilizados pela medicina antroposófica e outras, pela alquimia em geral, são esses, são aqueles visíveis a olho nu, de Sol até Saturno. Então, Sol é ouro, Lua é prata, Mercúrio é Mercúrio, Cobre é, Vênus é cobre, Marte é ferro, Júpiter é estanho e Saturno é chumbo, pesado, Saturno é um planeta pesado, então, é o chumbo, né? Então, toda a medicina antroposófica que eu conheço melhor, é baseada nesse conhecimento aqui cósmico, isso aqui é um conhecimento cósmico, né? O ouro que tem na Terra é uma energia que representa o Sol, na prata, que tem na Terra, é uma energia que representa a Lua, né? Então, por exemplo, tem um remédio que eu, aliás, sempre recomendo, principalmente nessa época de pandemia, eu recomendo para as pessoas que eu atendo, amigos, tudo, que chama-se briófilo argentoculto, né? Briófilo é uma planta cultivada em ambiente de prata, argento, né? Então, o briófilo argentoculto, ele é um tipo de um calmante muito bom, ele não precisa de receita, ele é vendido em qualquer farmácia de rede, aí compra, ele é feito pela Veleda, que é a farmácia antroposófica, mas ele é encontrado, né? Tem uma bula, onde dá uma possologia que é legal, mas pode aumentar um pouco, e pode diminuir um pouco, né? Principalmente em questão de insônia, geralmente a gente aumenta a dose duas horas antes de dormir, do briófilo. E eu não tenho medo de estar gravando aqui, estar receitando o briófilo, porque o briófilo é livre, né? E eu uso, né? E recomendo, realmente, que é um tipo de um calmante inofensivo de outras maneiras, e que tranquiliza bastante, principalmente nessa época, né? Então, em vez de botar flúor na água, devia botar briófilo na água. Isso sim, né? Então, está aí essa tabela, certo? Bom, agora a gente vai por essa nossa famosa tabelinha aqui, que é a jornada da vida. Então, essa jornada, ela passa pelas casas astrológicas. O que que são casas astrológicas? Como se isso aqui fosse a mandala, o mapa astral, as casas estão numeradas, um, dois, três, quatro, cinco, e tal, né? Elas, essas casas, são os cenários onde as forças zodiacais atuam, regem e atuam, né? As forças zodiacais são os planetas e os signos. Os planetas são pontos de energia, focos de energia, e os signos são campos de energia. E as casas são cenários na Terra, na vida humana, onde essas energias se manifestam. assim que é a astrologia. Basicamente, a astrologia, de uma maneira bem simples, é focos de energia, planetas, campos de energia, signo, e locais onde isso se estabelece, que são as casas. Então, essas casas, cada uma tem aqui, eu coloquei, eu gosto de usar esse negócio de casas com um nome só, né? Então, a casa um, personalidade, casa dois, os valores, cada três, os contatos. Mas, astrologicamente, todos os estudos, ao longo da eternidade, aí, existem compêndios sobre tudo que tem dentro dessa casa. Mas, eu gosto de pôr uma palavra para sintetizar a energia da casa e não falar que tem que ler um livro inteiro para entender uma casa, entende? Então, isso, na medida que o astrólogo, aquele que se dedica, vai desenvolvendo a sua arte, ele vai aprendendo, né? E aquele que é astrólogo amador, também. Aí, ele vai procurar, ver mais sobre casas. Mas, essas palavras são palavras que foram excluídas por mim mesmo, entendendo que elas têm uma... sintetizam, né? Que é um dom geminiano, por isso que eu tenho um pouco desse dom, sintetizam toda a realidade da casa, né? Então, isso só para dar um alô, que tem essas casas com todas essas... Se quiser tirar um print, depois você dá uma olhada. Com toda essa... Essas casas com essas palavras falando delas, né? Mas, aqui nós vamos entrar agora mais na questão das casas que têm a ver com a doença e com a saúde. Aliás, com a saúde, não com a doença. A doença tem a ver com qualquer desequilíbrio. Agora, as casas que têm a ver com a saúde, aquela que o seu mapa vai falar mais... Então, um astrólogo experiente, ele vai olhar essas casas quando você... Ah, mas e a minha saúde? Aí, o astrólogo experiente, ele vai olhar essas casas e vai dar uma resposta que nunca pode ser uma resposta conclusiva, tipo, Ah, você vai ter um câncer com 38 anos ou com 76. Não existe isso. Não existe, né? Tudo isso se faz muitas vezes por causa de falsas expectativas, interpretações, e tudo isso que emocionalmente nós estamos submetidos e criamos um monte de besteira em cima de coisas que são objetivas e claras. mas, enfim. Então, o que que... Onde que nós vemos a saúde aqui na... no nosso... nesse nosso... quadro aqui, né? Nessa nossa mandata. Então, a saúde está na casa 6, que aqui eu digo que é cotidiano, mas que inclui tanto a saúde como o trabalho do dia a dia da pessoa, aquele trabalho que ela faz, que não é exatamente a profissão dela, é o trabalho que ela faz, né? Que ela faz todo dia. Por isso que eu chamo de cotidiano, e a saúde também é algo que a gente desenvolve no cotidiano, né? Então, isso aqui é a casa de virgem, lembra? Dos intestinos, que tiram os venenos de dentro? Então, essa casa, ela é responsável, né? Realmente, pela nossa saúde. Então, o astrólogo vai olhar a situação, eu vou chamar de estado cósmico dessa casa, e vai interpretar isso para você, do seu mapa, né? Mas nunca dizendo essas coisas, mas dizendo, por exemplo, você tem um Saturno na casa 6, eu tenho, por exemplo. Então, você tem um Saturno na casa 6, isso quer dizer que a saúde é algo ao qual você vai ter que se dedicar a vida inteira. Mas não quer dizer que é algo que vai te matar, te destruir, não. Mas é, onde está Saturno é um ponto de aprendizado. Então, a tua saúde é um caminho de aprendizado para você. entendendo isso, você não vai se preocupar com a doença, você vai se preocupar em manter a saúde. Tá certo? E esse que é o desafio de Saturno. Isso é um exemplo que eu posso dar que é do meu mapa, tá? Então, o astrólogo vai olhar isso e vai te dizer alguma coisa desse tipo, como eu disse agora sobre Saturno nas 6, tá certo? As outras casas que se relacionam com a saúde são as casas de água. Que as casas de água, elas são relativas aos signos de água, que são câncer, escorpião e peixes. Então, isso está na casa 4, câncer, na casa 8, escorpião e na casa 12, peixes. Então, o equilíbrio entre essas casas de água, que são relativas às nossas emoções, também vão trazer informações importantes sobre a saúde. Então, é as casas de água. Já, por exemplo, se a gente estivesse estudando profissão aqui, a gente ia ver as casas de terra, que seriam as casas relativas aos signos de terra, que são touro, virgem e capricórnio. né? Então, mais ou menos, é assim que funciona. Porque terra é aquilo que se constrói no dia a dia. E saúde é aquilo que as tuas emoções criam de acordo com estarem mais ou menos equilibradas. Então, a gente vê. Essas casas, vejam, vejam os nomes que eu uso aqui. Casa 4, casa que, normalmente, os açougues sempre chamam de casa da família. É verdade, mas eu prefiro ampliar esse conceito com uma palavra só e chamar de casa das origens. Porque hoje nós entendemos a importância da nossa origem em toda a nossa vida, principalmente na saúde. Depois que esse mago, mago maravilhoso chamado Bert Hellinger trouxe as constelações familiares, para nós, nós sabemos, primeiro, que ninguém pode ser excluído. Só que nós vivemos querendo excluir as pessoas que não pensam como a gente. E, segundo, que, nas nossas origens, estão os desequilíbrios que se repetem ao longo da linhagem. Então, esse desequilíbrio, a casa 4, ela vai apresentar de alguma forma também, o astrólogo vai ler isso aqui de alguma forma. Então, a casa 4 representa a sua origem. se você tem certas questões na casa 4, é super recomendável, por exemplo, de fazer uma constelação familiar. Mas, na verdade, não precisa ter coisa na casa 4 de fazer constelação familiar, porque eu acho que tem que todo mundo fazer um dia. No momento que você sente que a tua relação familiar está precisando de se equilibrar, você vai fazer uma constelação familiar, que vai, com certeza, ajudar. Nada resolve por você a tua saúde, o teu equilíbrio, a tua vida. É você. Mas uma constelação ajuda, um mapa astral ajuda, uma terapia bem indicada ajuda, uma viagem bem indicada ajuda, um reforçar, um relacionamento ajuda, um romper, um relacionamento ajuda, quando está tudo bem indicado. Então, aqui as origens é uma casa importantíssima para a nossa saúde. E aqui a casa 8, normalmente, aqui tem um monte de nome da casa 8, são os valores do outro, porque esse lado aqui é o lado do eu, esse lado é o lado do outro, como a gente vê aqui, também, nesses quadrantes aqui. Mas isso é um outro estudo, que, aliás, eu vou dar uma palestra nesta sexta-feira sobre isso, depois eu falo disso. Aí vai ser uma palestra inteira só sobre isso daqui. Mas, então, como aqui tem os meus valores na casa 2, na casa que se opõe são os valores dos outros. Então, tudo isso tem fundamento na casa 8. É uma casa onde a gente entra em contato com as nossas sombras também. Fala que é a casa das heranças, porque é o dinheiro dos outros que vem para nós, sabe? Então, fala-se de cada casa tem muitas coisas. Mas, agora, para esse momento da humanidade e tudo isso, o termo que eu gosto antes eu usava da transformação, mas hoje eu estou, na verdade, entendendo que antes da transformação é preciso a regeneração. Não adianta você querer transformar o degenerado. Né, Rose? Você fez assim com a cabeça. Então, é primeiro regenerar e depois transformar. Então, aqui é a casa de escorpião, a casa da regeneração, tudo aquilo que a gente falou de escorpião, do professor polvo e tal. Então, é aqui que estão as nossas origens, é aqui que está a nossa capacidade de regenerar. E a casa 12, que é a terceira e última casa de água, relativa a peixes, eu estou chamando aqui de recolhimento. Eu gostava de chamar da transcendência, que tem a ver, né, porque a casa de peixes é a casa mais espiritualizada, então, teria a transcendência, né? Mas o recolhimento também tem a ver com peixes, tanto é que os astrólogos dizem que aqui é a casa dos hospitais, que aqui é a casa das cadeias, todas aquelas coisas onde você vai, porque está recolhido obrigatoriamente, né? Mais uma, um, 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 um período de meditação, que você vai fazer, um retiro de, de meditação, que você vai fazer também é um recolhimento e você vai trabalhar com o que aqui? Com o contato com a fonte. Você se recolhe para contatar com a sua fonte, né? Você transcende para contatar com a sua fonte, né? Então, aqui, tua saúde também depende das tuas origens, da tua capacidade, resiliência, regeneração, né? E da tua capacidade de recolhimento, da tua capacidade de transcendência, vibração, vibracional e da tua capacidade de contato com a fonte, com a fonte cósmica, que é a una, assim como nós somos uma humanidade una. Olha, deu 20 horas, a hora que a gente gosta de terminar a explanação, né? Então, fico feliz quando acontece isso e agora eu vou, fico aí à disposição de vocês, vou tirar. Ô, Sérgio, você falou sobre fonte, né? Essa fonte, essa fonte seria, digamos, mal comparando o cérebro da coisa, o cérebro? Mal comparando, mal comparando, sim, né? Porque, na verdade, acho que não é o cérebro, não é bem o cérebro, mas o cérebro também é uma coisa, assim, esférica, não é bem esférico, mas tem dois hemisférios, né? É uma coisa que representa o todo. A fonte é o todo, é a energia do todo. Seria a massa cinzenta? A massa cinzenta? Não. Fisicamente, você pode fazer essa comparação, mas é uma coisa cósmica, é todas as estrelas, todo o universo, né? Trascende, Todo o fundamento da natureza, toda a criação, você pode chamar de Deus também, a fonte. Sim, sim. Né? Trascende. Certo, o importante que seja... A coisa, Sérgio? Peraí, está travando a sua voz, repete. Não, eu tenho uma palavra para isso. Então, fala. Fala. É o acordar cósmico. O acordar cósmico? é o contato com a fonte, não é a fonte. O acordar cósmico é o contato com a fonte, né? Eu também. é saber que nós fazemos parte desse cósmico. Fazemos parte desse cosmos. É um despertar, né? Quando você sente a fonte, você desperta para essa unicidade toda que a gente está mergulhado fazendo parte. Como o corpo humano tem órgãos tão diferentes e é tudo uno, é um corpo só, né? Então, nós aqui... Depende do outro. Hein? Um órgão... Está travando muito a sua voz, eu não estou conseguindo ouvir. Deixa eu ver se você consegue ouvir assim. Assim está melhor. Depende do outro. A unicidade depende do outro? Não. Um órgão... Depende do outro. Claro. Claro. Depende do outro. Claro. É o sistema. Um depende do outro e nós, no cosmos, somos importantes porque a gente tem a nossa função aqui. Claro. Cada um de nós é uma peça desse grande quebra-cabeça que é a fonte, que é o cosmos, que é tudo. né? Sim. Então, essa consciência, realmente, essa consciência é esse despertar para essa unicidade total que nós somos. Por isso que nós precisamos nos tratar uns aos outros de uma forma inclusiva e não separativa. e nós, a nossa educação nos enganou nesse sentido ao longo da eternidade porque existia sempre uma espécie de um roubo, né? De um furto de energia de um do outro porque as pessoas não acreditavam na abundância. É que nem você senta numa mesa e você quer se servir logo porque você acha que não vai ter para todo mundo e, na verdade, tem para todo mundo. Então, você não precisa ter pressa, né? E não precisa ficar amealhando, deixando as coisas lá no banco apodrecendo e o banco vai lá, ele aplica o seu dinheiro em negócios, muitas vezes, escuros, corruptos, que você não gostaria de pôr o seu dinheiro. Sim, sim, sim. Mas você enche o banco de dinheiro, o banco faz o que quer, né? Então, tem muitos detalhes aí que a consciência vai se abrir e isso é o contato com a fonte, como bem disse a Ivone e os universitários que ela traz junto, né? Então, é esse o contato com a fonte que, fundamentalmente, o contato com a fonte, doutora Beleza, é ou não é? É saúde. O contato com a fonte, a consciência da fonte é saúde. Então, Sérgio, quando você fala do bio, mimetismo, é isso, né? É mimetizar a vida. Então, a fonte, o que é vida? Está tudo ligado. Então, o biomimetismo é você olhar para a natureza, para os animais e aprender com eles, porque eles vieram muito antes da gente. Todos eles. Exatamente. Os animais, eles são impossíveis de pensar em coisas diferentes da realidade. Então, eles vivem, eles não pensam, eles vivem. Vivem o fato, né? Eles não querem ter... Agora, passa um cachorro na rua com o dono, o outro lá, eles têm um instinto e começam a gritar com o outro lá, latir para o outro, aí o cara tem que segurar lá. ontem mesmo eu vi quase uma briga de cachorro lá. Um cara tinha um cachorrinho desse tamanho, o outro tinha um cachorrão desse tamanho, para variar, o cachorrinho queria subir por cima do outro, que o dono do cachorro não conseguia segurar, né? Mas, isso a gente vê sempre. Mas, isso é o que nós, como humanos, temos o discernimento para não fazer isso, né? Porque nós temos o instinto de competir, de destruir, de tudo. Deveríamos ter. Deveríamos, né? Deveríamos. Mas estamos em busca. Estamos em busca. Eu queria relembrar... Eu assisti por retrospectiva, porque nessa época eu não fazia parte do grupo, mas vale muito a pena rever várias vezes as duas palestras da doutora Heloísa Pimentel. Porque ela fala, assim, nas entrelinhas e muito... E fora das entrelinhas também, nas linhas muito claras. Porque é realmente saúde. É isso. A doutora... Falamos no cachorrinho pequenininho que chegou. E a doutora Heloísa também, né? Essa obra de arte que a nossa querida Anja Orsi trouxe para a gente aí... É isso mesmo. E a... É o pensamento da Ildegarda, né? A Ildegarda, né? Tudo aquele pensamento... Está lá. Está tudo lá na playlist da cultura orgânica. Mesmo eu como... Duas vezes. Agora, o link já ficou fácil. É só bit.ly barra cultura orgânica. Já vai direto para a playlist da cultura orgânica. E eu ainda preciso arrumar aqueles títulos lá para pôr os temas. Mas quanto mais cresce o número dos vídeos que estão lá, mais eu fico com medo dessa tarefa e estou postergando um pouco. É preciso botar não só o nome das pessoas, mas botar o tema, o tema geral da palestra. Mas isso a gente vai fazer. Amanda não está hoje? Amanda? Amanda está aí, sim. Olha ela aí. Eu estou... Estou aqui, Celso. Fala aí, Amanda. Tudo bem? Hoje eu consegui vir. Não, mas... Fala aí. Mas não estou com... Fala aí, Amanda. Eu também acho, viu? Não, não está... Muito bom. Desde a primeira vez que eu vi a Amanda, eu acho que é bom vê-la. Ai, gente, queridos, gratidão. Não, eu nem estava pensando em nada assim para falar. Acho que tudo muito bom e é bem isso que a gente trabalha aqui nesses encontros, né? Tanto da astrologia quanto do cultura orgânica, essa coisa sistêmica e da interdependência das coisas, né? Sempre presente. e a história da fonte da vida, o Deus, cada vez mais, para mim, é mais, como eu posso dizer, é mais coerente sentir e perceber e pensar que Deus, na verdade, essa energia que cria tudo que é, está em tudo, né? Não está separado das coisas. Então, eu fiquei viajando nessas coisas enquanto eu estou aqui ouvindo. E também, aproveitando, vai, o lance do lado fígado que você falou, pai, não sei se poderia ser, no seu caso, tem essa oposição com Júpiter, mas, às vezes, poderia ser também por conta do eixo, né? do eixo gêmeo-sagitário. Por conta do eixo também. É que esse eixo ali, ele fica ampliado pelo Júpiter que está em Sagitário, né? Então, é por conta do eixo. Muitas vezes, isso que você falou é muito importante, porque, muitas vezes, o que nos ataca é o problema do signo oposto ao nosso. Então, Ares e Libra, então, o Ariano, ele pode ter problema no rim e o Libriano pode ter problema na cabeça, né? Então, Touro e Escorpião, a mesma coisa, Gêmeos e Sagitário, como a Amanda falou, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário e Virgem e Peixes. Então, dentro desse eixo, a coisa pode inverter. Tudo isso faz parte da complexidade da astrologia para ver que a astrologia não é simplesmente uma matéria teórica, sabe? A astrologia depende de sensibilidade, depende, como tudo na vida, depende. Para que nós temos sensibilidade, se não é para usar? Hein? Fala perto, Ivone. Astrologia é sistêmica. Astrologia é sistêmica. É isso que a gente fala da complexidade dos sistemas. E hoje, felizmente, assim como nós temos o Bert Helling, nós temos também o Edgar Morin, que também foi o cara que trouxe muito esse conceito da complexidade. Então, veja, quantas pessoas nasceram desde que Netuno foi descoberto, em 1850. Começou a nascer quem? Freud, Jung, Kardec, Madame Blavatsky, Gurdjieff, todos esses caras nasceram na segunda metade do século XIX. E continuam nascendo com esses mais novos, como Bert Hellinger, Dom Miguel Ruiz, dos Quatro Compromissos, Carlos Castaneda, todos esses caras do século XX também continuam nascendo para nos trazer essa consciência. Podemos incluir aí São Francisco, mas São Francisco é muito anterior. Estou falando de Netuno para cá. Sérgio, esses signos que você falou são oponentes? É, opostos não são obrigatoriamente oponentes. Eles são um eixo. Se você, no teu carro, tem duas rodas bem como chama-se? Alinhadas. Bem alinhadas, o teu carro vai funcionar bem. Mas se as tuas rodas estão meio assim, você vai arrebentar com os seus pneus, entende? Sim. Então, tudo depende de como você lida com o eixo. Sim. Então, às vezes, o outro lado do eixo, ele acaba trazendo negatividade. Então, por exemplo, uma coisa que acontece agora, que nós estamos terminando a era de peixes, é o excesso virginiano, o excesso de crítica, o excesso de racionalismo seco, sem sensibilidade. Porque, nesse eixo, que é o eixo do serviço, a visão material é do virgem, e a visão vibracional é do peixes. Então, o pisciano, não adianta ele ficar com os pés na nuvem, ele tem que descer e ter mais método. E o virginiano não tem que achar que tudo é método, ele tem que ter sensibilidade, tem que entender a vibração. Então, é assim que funciona o equilíbrio do eixo. Então, quando desequilibra um lado, desequilibra o outro. Perfeito. E, Sérgio, outra coisa que eu queria falar, que, assim, é chover no molhado, mas, assim, às vezes, a gente tem uma casa toda arrumadinha, um carro todo lavadinho, todo limpinho, mas a gente não se preocupa com o que a gente põe dentro do corpo. Então, o corpo é a nossa casa. Então, quando você fala da fonte, porque a Amanda falou a fonte do corpo, falou alguma coisa assim do divino, porque, na verdade, a vida está aqui. a vida está acontecendo aqui, no corpo, não no pensamento. Obviamente, que o pensamento caminha junto, mas a vida acontece nas células mesmo, né? É a vida em si, assim, nesse sentido. Claro que tem a energia, tem um monte de coisa. Mas, por isso, prestar atenção, que muitas vezes a gente é tão caprichosa, né? Sou caprichosa com tal coisa, às vezes até para fazer um prato e tal, mas não me preocupo com o que eu estou fazendo com o meu corpo, atividade física, se eu estou dormindo nas horas que eu bebo dormir, né? A minha cabeça é uma coisa que eu não tenho que esquentar. Às vezes, dá mais importância para a forma do que para a essência, né? Eu acho que é mais ou menos isso também que você está falando. faz um prato bonito, gostoso, mas cheio de veneno. Então, como? Então, é... É isso. Se tem um lugar que a gente pode atuar imediatamente, é no nosso corpo. Esse é o lugar que a gente pode atuar imediatamente. É. Podemos, podemos, porém, não é tão simples. Não é interferir, é atuar. Não é interferir. Eu sei. Mas podemos, mas não é tão simples, porque o corpo, para reagir a uma atuação, ele demora e necessita repetição, necessita que haja uma força de vontade, das forças volitivas, como o Starner fala, que estejam em bom estado para manter uma mudança, porque também é difícil você fazer uma mudança se não tiver na realidade conseguindo mudar tudo, toda essa consciência para um novo patamar. Então, a gente vai tentando, vai pegando, mas sem dúvida que o corpo é onde a gente tem que onde a consciência atua é no corpo, porque consciência sem corpo não é nada, é vento. Então, a consciência que precisa dessa corporificação. Existe uma ideia que, quando a gente chega numa certa idade, não tem muito o que fazer, o que não é verdadeiro, porque o nosso corpo está em constante transformação até o último momento. Sim. É como aquela casa 8, ela não vai sair do teu mapa, aquela casa da regeneração. Ele pode até o último momento. Agora, o que acontece é que a pessoa se entrega. porque a cultura fala que velhice é doença. Tanto que vão colocar um item no DMS futuro, que velhice vai ser doença, não é mais um processo. Então, é uma luta, tem muita discussão no meio médico também, que é um absurdo que velhice vai ter um CID. Bom, então, criança também deve ser doença, porque vão crescer logo para não amolar. Então, vai ter que ter um CID para criança, uma faixa que vai ser a normalidade, sei lá. É tão absurdo que isso está acontecendo. É uma briga. Não sei como isso passou pelo OMS, que velhice vai ser um CID. Então, você vai chegar no médico e ele vai falar, não, o seu CID é esse. Não é o que você está sentindo, o que você está sofrendo, você como ser humano, o que você está passando. Não, você tem essa doença, CID-X, velhice. Não fala isso? Ah, está doendo, é velhice? Não, está doendo. Não, está doendo. Me sinto mal, solitário. Não, é porque está velho ou está à toa. Não, você sente alguma coisa, não é doença, não é? Então, isso é uma coisa... É assim que a nossa cultura recebe, respostas prontas, sem discernimento específico. Pragmatismo puro, não é? Pragmatismo puro. Pragmatismo puro, é isso que é virgem, não tem a sensibilidade do peixe. Então, não adianta ser pragmático puramente, porque você vai tropeçar em você mesmo, é o que a doutora Beleza está falando. Você vai acabar tropeçando em você mesmo, não é em outro. as palavras têm muita força no cérebro, porque nós somos pessoas que pensam por palavras. Quando a gente pensa, é como se a gente escrevesse uma frase. Por isso que as palavras têm poder. Por exemplo, pragmatismo, para mim, é uma palavra boa, Celso. Sim, sim. Não é ruim. Sim, excesso de pragmatismo. A questão é o cancelamento, é cancelar o humano, cancelar a vida. É assim. Vamos cancelando tudo que atrapalha, deleta. DEL, control DEL. Está na moda cancelar. E, na verdade, nós precisamos incluir. O que dentro da gente a gente também não está cancelando, não está valorizando? Quando a gente envelhece. Tem muitas coisas que a gente... Ah, eu não sei o quê. Não. E atrás. E ver, não. Isso é só... Aquela velha história. O idoso é o velho, é o jovem que deu certo, porque o que não deu certo é morrer. Exatamente. Nós somos aqueles que deram certo e estamos aqui. Enquanto estivermos vivos, estamos dando certo para a encarnação. Sem dúvida, nós estamos no caminho que devemos estar. Nós não nos desviamos, só que nós precisamos de todo... essa é a realidade da nossa evolução. Você vê hoje esses artistas, Caetano, Gil, tudo com 80 anos e produzindo ainda, enfim, na mídia ainda, em plena atividade. Quer dizer, é uma transformação, isso, eu acho. isso. Mas muitos de nós também aqui já passamos dos 60, já passamos dos 70 e estamos... Né, Beth? E... e estamos indo, estamos caminhando, o nosso grupo Trabalho 60 Mais é uma prova disso, né? E estamos caminhando com bastante energia e tocando a coisa para frente. Estamos sentindo essa conexão com a fonte dentro de nós, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Porque aí não há aquela coisa do velho. Né? Então, hoje em dia, existe essa conexão. Isso é algo que transcende a nossa compreensão. Por que que, de repente, todas as gerações, todas as pessoas dessas gerações estão se tornando jovens de mais idade? Né? Quando que eu era moleque, eu lembro que eu olhava assim para o ano 2000 e falava, pô, no ano 2000 eu vou ter 52 anos. Eu não vou mais estar servindo para nada com 52 anos. No ano 2000 eu vou chegar e não vou nem ver. Esse ano 2000. Quando eu era moleque, eu pensava assim, entende? Nesse negócio de ano 2000, ano 2000, pô, eu vou ter 52, o que que eu vou fazer? Tá certo? E desses 52, já passaram mais de 20 e eu estou aqui. Quando eu casei, a minha mãe tinha 42 anos. Eu achava ela uma senhorinha já. Eu, com 42, estava no auge da minha mãe. Então, exato. E ainda está, e ainda está. E essa pandemia, ela abriu tantas portas para mim com esses cursos, essas palestras. Nossa, para mim é assim, eu acho que estou absorvendo tanta coisa agora, nessa idade, e com toda essa possibilidade do que eu tinha antes. Eu estou com tudo. Está aí um show de consciência. É isso aí. Ana, quer falar ou está aplaudindo? Não, eu estou dando os parabéns. aplaudindo. Fala, Ana. Fala. Não, eu acho o máximo mesmo. Eu acho que cada um, nessa pandemia, tem que pensar na oportunidade que essa pandemia nos deu, não só de reflexão, como também de aprendizado de um salto tecnológico, quanta coisa que a gente aprendeu nesse período, não é? E que talvez a gente não tivesse tido essa oportunidade se não fosse a força, não é? Então, é isso mesmo. É isso mesmo. E você, hoje de manhã, você não entrou, não é? mas você não viu o nosso amigo Celso hoje estreando na reunião de segunda. É mesmo, que bom. Eu estava numa reunião, eu não pude participar. Foi muito bom, muito bom. O cara é ótimo. Curitibano, não é? Ótimo. É. Foi bem legal mesmo o mapa mental, não é? Sim. Muito bacana. Ajuda muito você a se organizar, não é? É. E para os artistas é ótimo, porque eu conheço gente que faz esses mapas mentais assim, maravilhosos. E rapidinho, você está falando aqui, e a pessoa já faz ali. Que nem a Roda Viva, o cara desenha. Sim, exatamente. Tem gente que faz o mapa mental ali daquilo que a pessoa está falando. É um dom. É um dom. É um dom. É um caricaturista, né? A Elan, né? Acho que é o cara que está ali. É isso. Bom, gente, eu acho que está na hora da gente tomou uma sopinha, né? E... Olha o... Não, o francês, o francês. Eu fiz uma sopa de cebola hoje. Olha só, hein? Esse é o prato, um dos pratos mais significativos da cuisine française. Eu gosto. Delícia. A minha é de mandioquinha hoje, viu? Eu sei que tem uma de ervilha me esperando. Está vendo? A minha é de tomate. Está aí, está vendo? Esse é a gente. Boa semana. Então, boa semana para todo mundo. E até segunda que vem com a cultura. E vamos tocando em frente, cuidando de nós e dos outros. Obrigada, Sérgio. Muito bom. Obrigada, Sérgio. Beijo. Bom ouvir, Bete. Adorei. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Beijo, beijo. Foi bom estar aqui. Eu estava explicando que eu não estava antes, porque eu estava no curso do Olívio de segunda-feira e o horário batia junto, mas agora não tem mais. Então, estaria... até aí. Que bom. Agora está aí. Seja bem. Então, está bom, Salsão. Tchau. Pena que quarta-feira não vai ter para vocês, mas a gente continua. Um abraço. Está bom. Está bom. Bom, então. Tchau, tchau.